Olá a todos vocês, bom gente, espero que você já não me xingue nem me ofenda, é por causa do título do vídeo, calma, vejo o conteúdo para você entender o raciocínio. Gente, é o seguinte, invenção ou fato, vou ler o versículo para você entender, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e 4, diz assim, Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. É isso que eu pergunto para você, da onde Paulo tirou essa expressão que, segundo as escrituras, no plural, o Cristo ressuscitaria ao terceiro dia? Que ele ressuscitou ao terceiro dia, da onde? Professor dos Evangelhos, só tem um problema, senhores, deixa eu ler o comentário aqui, ó. Por que Paulo fala sobre uma ressurreição segundo as escrituras? Se seus escritos vieram primeiro que os evangelhos, sendo o primeiro Marcos, que foi escrito em 64, depois de Cristo. Quais escrituras ele se refere? Se for o Antigo Testamento, onde está o registro que o Messias deveria ressuscitar ao terceiro dia? Onde está? Bom, para provar que a carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, antecede o primeiro evangelho escrito, que foi Marcos, 64, depois de Cristo, vários estudiosos estão aqui, o nome de cada um deles, os estudiosos mais respeitados, praticamente, concernente a essa questão. E dizem aqui, vou até subir um pouquinho aqui, ó, que Paulo escreve a carta para a igreja de Corinto em Éfeso, e alguns colocam que essa escrita vai em meados, entre 50 a 57 depois de Cristo. Então, a carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, antecede o primeiro evangelho escrito, que é Marcos. Então, qual foi a fonte que Paulo utilizou para dizer que o Messias ressuscitaria ao terceiro dia? E isso é escrituras, está no plural, que está o nome dos estudiosos, e Paulo diz que é escrituras no plural e não do singular. E agora? Que escrituras são essas? Não são os evangelhos, porque Paulo antecede os evangelhos dentro da sua escrita. Ou seja, quando Paulo escreve sobre isso, o evangelho de Marcos não existia escrito. E Paulo está falando, não é de tradição oral, é de escritura. Paulo está dizendo que é um registro escrito, e aí é o Antigo Testamento? E qual é a passagem do Antigo Testamento que fala sobre o Messias ressuscitar ao terceiro dia? Veja bem, não é ressuscitar, é ressuscitar no terceiro dia, é isso que eu quero. E aí, Paulo mentiu, invenção ou fato? Fica com essa aí com vocês. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.